O eleitor que sabe que não estará em seu domicílio eleitoral nas eleições já pode solicitar habilitação para voto em trânsito. É que o prazo começou no dia 17 de julho e vai até o dia 23 de agosto. O prazo vai até o dia 23 de agosto desse ano e ele serve para aqueles eleitores que acaso estejam fora do seu domicílio eleitoral, ou para aqueles presos provisórios, ou adolescentes em conflito com a lei, ou para aqueles membros das forças de segurança que não estejam no seu domicílio eleitoral, e por fim para aqueles eleitores que tenham deficiência ou mobilidade reduzida. O que a gente só presta atenção é que em relativo àqueles eleitores que estejam em trânsito, ou seja, fora do seu domicílio eleitoral, só poderão se habilitar para votar em cidades com mais de 100 mil eleitores. Então aqui para o estado de Goiás, restrito aos municípios de Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Lusiânia, Goiânia e Anápolis. O eleitor que estiver em outro estado só poderá votar para presidente da república. Se ele estiver em outro município, dentro do mesmo domicílio eleitoral, será possível votar para todos os cargos em disputa. Caso ele se habilite para votar dentro do estado de Goiás, ele votará normalmente, sendo eleitor aqui de Jatá, em qualquer dos cargos. Mas, por exemplo, se ele votar fora do estado de Goiás, ele vai somente poder votar para presidente. A solicitação para voto em trânsito pode ser feita de qualquer cartório eleitoral, mas é preciso estar em dia com a justiça eleitoral. Ao comparecer a algum cartório eleitoral do país munido de um documento de identificação e do título de eleitor.